Olha só, a polícia está procurando o assassino do encarregado Fábio de Carvalho, de 40 anos. Ele foi morto a tesouradas no começo do mês. O corpo dele foi encontrado três dias depois no apartamento, a kitnet, onde ele morava, no bairro Redenção, na Grande São Pedro. Uma câmera do prédio filmou o suspeito de ter cometido esse crime. Eu vou conversar agora com a Daniela Carla, porque ela falou, conversou com o delegado, que está investigando esse homicídio. Vamos saber se a polícia já sabe quem pode ter feito isso. Dani, conta pra gente, por favor. Pois é, Felipe, boa tarde pra você, boa tarde pra Rafa, boa tarde a todos. Os delegados Marcelo Cavalcante, o delegado que dirige a divisão de homicídios de Vitória, e também o delegado José Lopes, que é o superintendente de polícia especializada, os dois falaram sobre esse caso hoje. Eles disseram que estão investigando o caso, que estão analisando essas imagens e que estão divulgando essas imagens pra pedir ajuda da população, porque a polícia disse que esse homem aí é considerado o principal suspeito, no mínimo ele é uma testemunha principal, porque ele é o último homem que teve contato com o Fábio, que saiu da casa do Fábio, é o que mostram essas câmeras. O delegado José Lopes, ele disse que o Fábio, que era homossexual assumido, ele morreu provavelmente depois de uma relação homoafetiva, e que ele deve ter sido surpreendido. Ele falou que possivelmente o assassino não premeditou assassinar o Fábio. Vamos ver o que disse então o delegado José Lopes. O rapaz, ele está como suspeito investigado, porque pelas imagens, dá a ver que ele é a última pessoa a ter contato com a vítima. Prestem atenção na bicicleta, prestem atenção na roupa dele, que com certeza alguém sabe quem é essa pessoa. A gente acredita que ele houve uma relação homoafetiva, e que ele aproveitou disso, é a vítima coitada, sem, não esperava a reação, e infelizmente veio a obra. E o delegado Marcelo Cavalcante, gente, ele também falou sobre esse caso, ele pediu que a população faça denúncias ligando para o telefone 181, e pediu principalmente que a comunidade LGBTQIA+, ajude a esclarecer esse caso, é uma comunidade muito unida, né? Então ele pediu que as pessoas, todos de uma forma geral, e ainda mais as pessoas que fazem parte desse grupo, que ajudem a polícia, prestem atenção nessas imagens aí, porque uma denúncia pode ajudar a polícia a chegar no assassino. Então vamos ver o que disse o delegado Marcelo Cavalcante. Nós pedimos ajuda à comunidade LGBTQIA+, para que nos ajude a chegar nesse suspeito investigado. As pessoas que reconhecem esse indivíduo, que através do 181, mais uma vez a gente insiste, é resguardado o sigilo, o anonimato, para que denunciem, para que as forças policiais possam qualificar, identificar esse indivíduo, a fim dele ser ouvido, dele ser interrogado, já que por toda a investigação, ele é o principal suspeito de ser autor desse crime. Mais uma vez, gente, a polícia deixou claro que nenhuma hipótese está descartada, mas a polícia trabalha praticamente nada com a hipótese de tráfico de drogas com relação a esse sentido. A principal linha de investigação da polícia hoje é essa linha realmente passional, Felipe e Rafaela. Então, a polícia disse, né, pede que as pessoas que puderem, que façam denúncias, o rosto desse assassino, desse possível assassino, não dá para ver muito bem, mas dá para ver aí a bicicleta dele, uma cor meio amarela ali, amarela ali na roda da bicicleta, enfim. Os delegados pediram que quem puder, qualquer informação pode ajudar a polícia a chegar nessa pessoa aí, que ou é o assassino, como disse o delegado José Lopes, ou é o assassino, ou é o principal, né, a principal testemunha desse caso. Felipe e Rafa, volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Dani. Obrigado, tá, por suas informações. Até mais.